FENAL PAGOTÃO RELÍQUIA 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 FENAL PAGOTÃO FENAL PAGOTÃO RELÍQUIA 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 Desce com a mão na cabeça, vai mexendo Desce, botando a cintura, vai mexendo Desce, vai, eu quero ver você quebrar Fico com cortesia, balança Vai mexendo, desce, botando a cintura Vai, mãe, eu quero ver você quebrar Fico com cortesia, coisa louca Que tentação, eu nunca vi nada igual E devolvente, com teu jeito sensual Meu Deus do céu, o que eu vou? Ah, cê, tá me deixando Louco, louco, alucinado Menina, te pego, limão, trumel de cada A terra e baixo, esse terra, pra valer Uma mão na cabeça, vai mexendo Desce, botando a cintura Vambora! Eu quero ver você quebrar Fico com cortesia, quebrão, tá lindo Desce, botando a cabeça Vai mexendo Desce, botando a cintura Quero ver você quebrar Com esse jeito mesmo Com esse jeito mesmo que me deixa louco Já estou gambado, olha que tesão Agora vem comigo, vem sentir essa emoção Essa emoção Com esse jeito mesmo que me deixa louco Eu já estou gambado, olha que tesão Que vai, que vai, vai, vai Desce, com a mão na cabeça, vai mexendo Desce, botando a cintura Desce Eu quero ver você quebrar Fico com cortesia, ô Desce, com a mão na cabeça, vai mexendo Desce, botando a cintura, vai mexendo Desce Ai mãe, quero ver você quebrar Fico com cortesia, se joga E quando chega no pagode dessa gente Bamba Se você mexe, todo mundo samba Vê se o chupar, só quebra quando você manda Colejo no corpo, esse jeito assim Quando chega no pagode dessa gente Bamba Se você mexe, todo mundo samba Tudo é mais gostoso quando vou A galera do País do Vitória Joga a mãozinha na cintura, rebolando Yes, yes Oh mamãe, vai Yes, yes Yes, yes Yes, yes Olha, Nessinha Joga essa mãozinha pra cima E mamacalha Vai Joga, joga Joga, joga Cadê essa bombinha? Joga, joga Joga a mão pra cima Cadê essa bombinha? E joga, joga E joga, joga Joga, joga Joga, joga Basta na mão da mão Joga, joga Joga a mão pra cima Cadê essa bombinha? A cortesia é uma delícia Que chegou na manha Do rio que vem gostoso Só quem dança é quem ganha Joga a mão pra cima Bate na palminha Cortesia, violeira Quebradeira da Bahia Vai se tem uma dança que chegou na linha Joga que vem gostoso Só quem dança é quem ganha Joga a mão pra cima Bate na palminha Cortesia, violeira Joga, joga Joga, joga Joga, joga Vai, vai, vai Você pode dar uma dança que amanhe Joga, joga Joga, joga Vem, vem, vem Vem, vem, vem Um, dois, um, dois, três Parou Um, dois, um, dois, três Vem! Parou, 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 parou A quarta, a quarta Vamos descer a madeira com a cortesia e o voo na galera É na madeira, na madeira, na madeira É na madeira, na madeira, na madeira É na madeira, vai Cortesia, violeira Suiqueira É na madeira, na madeira, na madeira É na madeira, na madeira, na madeira É na madeira, na madeira, na madeira Cortesia, violeira Quero fazer Do jeito que eu quero Fazer amor com você Muito bem, eu te espero Mas eu só quero fazer Do jeito que eu quero Fazer amor com você Muito bem, eu te espero Leva a vida um monte de ilusão Você brincou com meu coração Por isso agora vai se arrepender A missão vira, ela vai dar de doer Me leva a vida de ilusão Você brincou com meu coração A número 4 de todo o braço de todo mundo O cortesia, a cor da batalhinha Samba, samba, sinha, violão Tio, é na madeira É na madeira, na madeira É na madeira, na madeira É na madeira O cortesia, violeira Su hiquera É na madeira, na madeira, na madeira É na madeira, na madeira, na madeira Então, Briana, assim bora! Olha o pezinho aqui, olha o pezinho pra lá, aqui é com a gente, vai! Aqui, 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 pegou, pegou! Esse passe aqui é o mais novo, ó, esse aqui é o mais novo, vai! Joga, vai! Jogou, 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 joga a mão na cabeça, ô, mexa, 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 eu não na cinturinha! Deixa a mãe, joga a mão na cabeça, mexa, 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 mexa Uh, 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 uh Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Quero ver todo mundo quebrando Cheguei, cheguei Joga a mão na cabeça Mexa, mexa, mexa Oi, mão na cinturinha Joga a mão na cabeça Mexa, mexa, mexa Oi, mão na cinturinha Suigueira, paga, solta, tá demais Todo mundo tá Pra cortesia, do cara, dela dança Porque é uma delícia, deixa todo mundo Vamos, amor Suigueira, tá gostosa, tá demais Todo mundo tá sentindo, do trabejeiro, mas Pra cortesia Atenção Olha a galera, eu bora Joga, joga, joga Mexa, mexa, mexa Oi, mão na cinturinha Oi, mão na cinturinha Joga a mão na cabeça Deixa, mexa, mexa Oi, mão na cinturinha Todo mundo sabendo quebrando Ai, eu bora Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Esse é o pirata de salvador Agora é esse, viu? Cheguei, cheguei Esse é o vivo É madeira da liberdade Cheguei, cheguei Sai da minha frente Joga, 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 joga Na cabeça Deixa, mexa, mexa Oi, mão na cinturinha Deixa a mão Boa, na cabeça Deixa, deixa, mexa Boa, na cinturinha Deixa a mão Oi, na cabecinha Ah, na cinturinha Vai, mãe Oi, na cabecinha Ai, na cinturinha Vai, mãe Baixinho, baixinho Oi, na cabecinha Com a mão na cinturinha Vai, mamãe Ai, 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 vai Boa, mão na cabecinha Vai, mãe Vai, mãe Por uma, mãe Mão na cinturinha, vai, vai Ai, mão na cabecinha Mão na cinturinha, vai Mão na cabecinha Mão na cinturinha Chimbo Esse corpo gostoso eu Me acalma ainda Esse corpo gostoso eu vejo Só pra ser A cortesia é saber De onde você mora A cortesia parou em você Esse corpo gostoso eu Me acalma ainda Esse corpo gostoso eu vejo Só pra ser A cortesia quer saber De onde você mora A cortesia parou em você Segura! Você requebra comigo Eu nunca vi nada igual não Mas mexendo, manhinha Eu vou que sobe legal Você requebra do escuro Eu nunca vi nada igual não Vem, roda, roda, manhinha Vem, mexe, mexe, manhinha Rebola, bola, manhinha Vai, remexe do manhinha Vem, ham, mexe, mexe do manhinha Esse corpo gostoso eu vejo Só pra ser A cortesia quer saber Aonde você mora A cortesia parou em você Esse corpo gostoso eu Minha cama ainda Vou te amar Esse corpo gostoso eu vejo só prazer Vou te querer A cortesia quer saber Aonde você mora A cortesia parou em você Você é quebra comigo mãe Eu nunca vi nada igual não É rebolando manhinha E depois mexe Você é quebra gostoso Eu nunca vi nada igual não E roda roda manhinha E desce e cresce manhinha E sobe e sobe manhinha E depois mexe legal vai Esse corpo gostoso eu Minha cama ainda Vou te amar Esse corpo gostoso eu vejo Só prazer Vou te querer A cortesia quer saber A cortesia parou em você Esse corpo gostoso eu Eu vou te amar Esse corpo gostoso eu vejo só prazer Vou te querer A cortesia quer saber Onde você mora A cortesia parou em você Oh my baby Oh my baby 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 A cortesia parou em você A cortesia parou em você A cortesia parou em você A cortesia parou embaren E mexe, mexe, maninha E desce, desce, maninha E sobe, sobe, maninha E vai mexendo, e vai mexendo E rebolando, requebrando, se balançando E vai mexendo, rebolando, se requebrando E vai descendo, vai descendo E vai subindo, vai, vai Oi Vai que vai, que vai, que vai Tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando Pra trás, pra trás, pra trás Tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando Vem nessa onda, você vem se amarrar, vou jogar a mão pra frente, preparar pra decolar Boa viola, aqui lá vem a cortesia, joga a mão na frente e vem Sentei na nota, acelerei Sentei na nota, acelerei, acelerei Sentei na nota, acelerei Vem, 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 vem Tô decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando Tô decolando, tô decolando Na cortesia foi aonde eu me encontrei Nesse swing eu me apaixonei Vem comigo agora eu vou te levar Vou jogar a mão pra frente, preparar pra decolar Na cortesia foi aonde eu me encontrei Nesse swing eu me apaixonei Vem comigo agora eu vou te levar Vou jogar a mão pra frente, preparar pra decolar Sentei na moda, se virei Vamos dar partida! Vai! Tô decolando! 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 Decola, vai! Ai meu bom Jesus de Maria! E nessa onda você vai se amar Vou jogar a mão pra frente Preparar pra decolar Vou abrir a lá que lá vem a cortesia Joga a mão na frente e vem Sentei na moda, se virei Sentei na moda, se virei Assim vem Sentei na moda, se virei Pra frente agora aí Tô decolando! Tô decolando! Tô decolando! Tô decolando! Tô decolando! Na cortesia foi aonde eu encontrei Esse swing eu me apaixonei Vem comigo agora eu vou te levar Joga a mão pra frente Preparar pra decolar Na cortesia foi aonde eu encontrei Esse swing eu me apaixonei Vem comigo agora Joga essa mão já na frente, galera Vem comigo agora Sentei na moda, se virei Sentei na moda, se virei Sentei na moda, se virei Abrei ela que lá vem a cortesia Tô decolando! Tô decolando! Tô decolando! Tô decolando! Tô decolando! Tô decolando, tô decolando, tô decolando, tô decolando Quebradeira, venha sambar comigo, é suingueira Quebradeira, venha sambar comigo, é suingueira Tem, tem, tem que ter sambar no pé, sambar tem que ter Poliás, pra rebolar, bumbum, tem que ter sambar no pé, sambar tem que ter E a galera, vai, e a galera, vai, eu sou alegria Essa é a cortesia, é diferente Quebradeira, venha sambar comigo, é suingueira Quebradeira, venha somar comigo é suinqueira Quebradeira, venha somar comigo é suinqueira Quebradeira, venha somar comigo é suinqueira Cebola! Atenção, atenção, aprenda esse passe aqui, ó Levem ele aonde vocês... Se tiver... Pô... Eu só sei... Vamos desmaquiar mesmo Aqui, galera, aqui, aqui, ó Um dói Olha o dedinho É o número 4, vai! Atenção, venha! Tô botando o mundo! Tô botando o mundo! Atenção... A número 4, Anderson A número 4, Anderson A número 4, Anderson Eu não sou melhor do que ninguém Boinha, você quer que eu faça o quê? Eu faço tudo só pra ter você Eu vou na lua, atravesso o mar Pego uma estrela só pra te conquistar Não diga não, vou te dar carinho Fica caladinha, vem aqui pro seu cinho Oh, fica caladinha Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapo na bundinha, dor de frio, dor de coxa Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapo na bundinha, dor de frio, eu vou lhe passar Eu bato, mamãe Eu dou carinho, mamãe Eu bato, mamãe Eu dou carinho, mamãe Chora, minha Boinha, você quer que eu faça o quê? Eu faço tudo só pra ter você Eu faço tudo só pra ter você Eu vou na lua, atravesso o mar Pego uma estrela pra te conquistar Não diga não, vou te dar carinho Fica caladinha, vem aqui pro seu cinho ��ica kaladinha Fica caladinha Fica caladinha Pegue, pegue, pegue Eu puxo seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapo na bundinha, dor de frio, dor de coxa Euifgo seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapo na bundinha, dor de frio, eu vou lhe passar Eu bato, mamãe Eu dou carinho, mamãe Eu bato, bato, mamãe Eu dou carinho, mamãe, mamãe, mamãe Quebra, 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 samba, 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 samba Quebra papai, quebra mão, quebra papai, quebra mão Quebra papai, quebra mão, quebra papai, quebra mão Quebra papai, quebra mão, quebra papai, quebra mão Quebra papai, quebra, 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 quebra O samba, 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 samba Quebra papai, quebra mamãe O quebra, 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 quebra Samba, 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 samba Quebra papai, quebra mamãe, quebra papai, quebra O quebra, 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 quebra Samba, 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 samba Quebra papai, quebra mamãe, quebra mamãe, quebra Ele é o violeiro de Salvador. A número um, a número um, a número um. A número dois. A número três. A número quatro, eu não aguento não, sai quebrando tudo. Porque essa é gostosa, eu gosto mais dessa. Vem a número quatro, vem. Vem, Jorginho, vem, 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 vem. Tamborim, tamborim. Vem, Jorginho, vem, vem, vem. Baixinho, baixinho, baixinho. Essa música foi minha primeira canção. Meu primeiro sucesso. Meu primeiro sucesso. E você quer? E você quer? Todo mundo canta, né? Sucesso, Salvador. E você quer? Toma, 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 toma. Baixinho, baixinho. Foi na roda de samba. É que te conheci. Ouvi as meninas gritarem. Fui lá, assisti. É que a banda a galera gostava. Se amarrava. Que cara legal. E as meninas chamavam. Vem com a cortezinha aqui, bora. Ou pega, 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 pega. Vem aqui a quebra. Ou pega, pega, pega. Ou vem a ré. Ou pega, 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 pega. Ou vem aqui a quebra. Ou pega, 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 pega. Todo mundo pra lá, todo mundo pra lá. E vai. Eu já tô indo. Eu já tô indo. Eu já tô indo. Eu já tô indo. Vem. Eu já tô indo. Eu já tô indo. Pra lá, pra lá. Vai, vai, vai. Eu já tô indo. Eu já tô indo. Eu já tô indo. Vem. Eu já tô indo. Vai. Eu já tô indo. Eu já tô indo. E você quer? 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 E a viola me chamou pra vagiar, vai! Eu tô indo, eu tô indo 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 Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Assim eu vou, assim eu vou Assim eu vou, assim eu vou, assim eu vou Atenção, vai começar 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 Pular direito, galera Pular direito aí Pular direito aí, vai, vai Olha de banda, de banda, de banda, de banda Jogando, jogando os braços pro ar Na palma, na palma, na palma, na palma Na palma, na palma, na palma Delícia, delícia, te ver balançar De banda, de banda, de banda, de banda Jogando, jogando os braços pro ar Na palma, na palma, na palma, na palma Marchinho, 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 marchinho Bahia Vitória Bahia Vitória Bahia Vitória Bahia Vitória Ô joga a mãozinha pra cima Chacoalha Chacoalha E bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma Vai Chora a viola 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 E vai começar Vai começar E vai começar Vai começar Se joga de bandinha De banda, de banda, de banda, de banda Jogando, jogando os braços pro ar Na palma, na palma, na palma, na palma Delícia, delícia te ver balançar De banda, de banda, de banda Jogando, jogando os braços pro ar Na palma, na palma Delícia, delícia te ver Bate-bate Vai Bate-bate Vai Você segura que lá vem madeira É só a adução, só a adução, só a adução Tchau, olha Baixinho, baixinho, baixinho Leva motor, leva motor Leva motor, leva motor Leva motor, leva motor Um, dois Eleva eu, leva eu, leva eu Eleva eu, leva eu, leva eu, leva Eleva eu, leva eu Pra cortecer e abraçar o bar Pra quebrar a voz Eleva eu, leva eu, leva eu Eleva eu, leva eu, leva Eleva Só o Jorginho, só o Jorginho, só o Jorginho Vem cá, vem cá, vem cá Chora Chora cavaco Vou mexer com meu coração Chora cavaco Arrasta a multidão Vou levar a multidão Chora cavaco Vou mexer com meu coração Mais uma nossa Chora cavaco Arrasta a multidão Vou levar a multidão O arrastão O arrastão O arrastão Olha o arrastão O arrastão É cortezinha meu irmão O arrastão Olha o arrastão O arrastão Só Jorginho, Jorginho, Jorginho Chora cavaco Comece com meu coração Chora cavaco Leva a multidão Vou levar a multidão Chora que a faca Mexicou meu coração Eu não sei que música eu boto na rádio São tantas músicas de sucesso na cortesia Leva! Leva a motor 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 O arrastão O arrastão O arrastão O arrastão A cortesia nesse carnaval Saiu onze e meia da noite Na sexta-feira de carnaval Um dia só A gente ganhou O Broca Scruiteira foi campeão com a cortesia Graças a Deus E carnaval Do ano que vem Essa aqui vai estar estourada Essa aqui vai estar estourada E vai ser uma bucagem só Chora que a faca Mexicou meu coração Meu coração Chora que a faca Arrasta Leva a multidão O arrastão Oi o arrastão O arrastão Oi o arrastão O arrastão Oi É cortesia meu irmão Cortesia meu irmão O arrastão Oi o arrastão O arrastão Oi o arrastão Boa Boa Baixa Quero te beijar Você não quer Eu quero te abraçar Você não quer Te acariciar Você não quer Eu quero te beijar Você não quer Você não quer Na hora Dar um beijo O mirimbo Vou te pegar Na hora Baixa 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 Vou te pegar Na hora Vou te pegar Na hora Dar um beijo E ir embora Vou te pegar Na hora Dar um beijo E ir embora Te pegar Na hora Vou te pegar Na hora Vou te pegar Na hora Vou te pegar Dar um beijo E ir embora Baixa 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 Ai mãe Me dá o teu carinho Chama de cima Tô querendo Te amar Ai mãe Me dá o teu carinho Teu carinho Teu carinho Ai mãe Te catar Te catar Te catar Me dá um beijo bem gostoso Eu nunca esqueci Nunca se bem saboroso Eu tô doido É por você Meu batom é de cereja Produzido em Paris Paris Minha roupa é de amor Eu já te elegei a miss A miss A miss Já te elegei a miss A miss E ai mamãe Me dá o teu carinho Me chama de cima Eu tô querendo Te namorar Te namorar Me dá o teu carinho Teu carinho Me chama de cima Eu 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 quero ver o dance Sobe nessa mina Eu quero ver o dance Sobe nessa mina Eu quero ver o dance Sobe nessa mina Eu quero ver o dance Cristina Oi Cristina 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 Eu quero ver o dance Sobe nessa mina Eu quero ver o dance Sobe nessa mina Cristina 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 Eu quero ver o dance Sobe nessa mina Eu quero ver mais só No Paranão No Paranão Vai, Popojuda, vai, 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 Popojuda 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 No Paranão No Paranão No Paranão No Paranão No Paranão Vai, 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 popozuda Oh mamãe, eu tô que tão louco Louco de desejo pra assistir o teu calor Louco de desejo pra ganhar o teu amor Mamãe, oh mamãe, eu tô que tão louco Louco de desejo pra assistir o teu calor Louco de desejo pra ganhar o bom dia nasce tudo, bora Remexe, remexe mãe, remexe mãe, remexe mãe Vamos crescer! Remexe, remexe mãe, remexe mãe, remexe mãe Eu fico assim, querendo um pouco O teu beijo, sentir o teu corpo no meu Eu quero te amar Eu fico assim, querendo um pouco O teu beijo, sentir o teu corpo no meu Eu quero é te amar Remexe, remexe mãe, remexe mãe, remexe mãe Se bom! Oh mamãe, eu tô que tão louco Louco de desejo pra assistir o teu calor Louco de desejo pra ganhar o teu amor Oh mamãe, oh mamãe, eu tô que tão louco Louco de desejo pra assistir o teu calor Louco de desejo pra ganhar o teu amor Remexe, remexe mãe, remexe mãe, remexe mãe Eu fico assim, querendo um pouco O teu beijo, sentir o teu corpo no meu Eu quero é te amar Eu fico assim, vou querendo um pouco O teu beijo, sentir o teu corpo no meu Eu quero é te amar Eu quero é te amar Remexe, remexe mãe, remexe mãe Remexe, remexe, remexe Remexe, remexe, remexe Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, 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 mamãe Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Que vai, vai Não troco ele por nada Eita quebradeira 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 E baixinho, baixinho Vem, Lourinha, me acompanhar Posso parar, tu não posso ficar Traz a convidada nossa aqui Que o carnaval, ela dançou com a gente Foi aquele sucesso Foi aquela coisa Vem, 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 vem Vem, Lourinha, me acompanhar Pois sozinho não posso ficar E você Nessa onda não caiu mais não Para que seja tenha solução Mexe, 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 mexe mais Mexe, mexe, mexe mais Mexe, 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 mexe mais Vai sair em julho, viu Cadê, cadê o grito dos homens? Cadê o grito dos homens? Cadê o grito dos homens? Oi, vem, Lourinha, me acompanhar Pois parado não posso ficar Nessa onda não caiu mais não Mas tristeza tem a solução O que é 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 Chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora